Se assim eu pensar, olá! Os seus olhos é inteligente que eu gosto agora Se me chamam todos os dedos pra mim não tem hora É por isso que eu tenho muita cotação Quando eu me olho na escura Quando eu tô no caso parece chorar E só o astor está nascer, está chegando o dia Você que ganhou a pena que tá todo o dia O cara está no braço, é daquele meu copinho Eu passei a noite, eu andei sozinho E é que nesse caso que tá todo o dia E sai daí, eu conheço a boca Não tem que sentar a tata enquanto eu fiz Vem, eu conheço a boca A coisa que me sofre em casa